O programa Mais Educação, criado pelo governo federal, tem o objetivo de ampliar a jornada escolar. São atividades culturais e esportivas que ajudam na socialização e no desenvolvimento dos estudantes. Em Muriaé, o programa atende alunos de 14 escolas. Conforme as expectativas do governo federal, a educação integral tem como meta ser institucionalizada em mais de 50% das escolas da rede estadual e municipal no Brasil até 2020. Nessa perspectiva, o governo cria, através de políticas públicas, projetos e programas que vêm atender e fomentar a ampliação da permanência da criança na escola. O programa Mais Educação foi criado com o objetivo de aumentar a oferta educativa nas escolas públicas, ampliando o tempo do aluno na escola para sete horas diárias por meio de atividades optativas, como acompanhamento pedagógico, meio ambiente, esporte, lazer e cultura. Esse programa, o objetivo maior desse programa realmente é ampliar essa jornada escolar do aluno, para levar o aluno para dentro da escola, para ele ter oportunidade de ampliar os seus conhecimentos, tanto na parte da educação, como na cultura, como no esporte, no lazer. Esse programa é para atender as nossas crianças, nossos alunos, contra turno ao horário de aula. Atende as nossas crianças de 6 a 14 anos. A rede municipal de ensino de Muriaé já possui o programa desde 2010 e hoje 14 escolas são participantes. O governo federal dá o apoio financeiro e a Secretaria Municipal de Educação o suporte pedagógico. Cada escola estuda as demandas de seus alunos e escolhem as melhores oficinas para implementar o programa. Hoje nós temos um município com 14 escolas nossas com esse projeto Mais Educação. E a direção da escola, juntamente com o pedagógico, escolhe essas oficinas de acordo com a demanda do seu bairro. Mas priorizando aí a oficina de letramento, alfabetização e matemática. E depois as outras oficinas que nós temos. Informática, dança, esporte, artes. A educação integral vem sendo há algum tempo o ideal presente nos discursos e debates que visam melhorar a qualidade do ensino. Porque é muito prazeroso, né? Que são oficinas que realmente eles têm prazer em ficar. E justamente com essas oficinas que eles gostam de ficar, tem essa daí de letramento e alfabetização. Pra dar esse reforço, essa ajuda aí no seu conhecimento.